Vou ensinar pra vocês hoje como vocês fazerem um cabelo com cachos pra vocês irem pra uma festa em casa se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve no meu canal e ative o sininho das notificações e deixe aquele like pra fortalecer o canal ó, eu vou ensinar vocês a fazerem um cabelo de festa em casa, tá? ó, aqui eu já vou posicionar pro lado que eu quero usar, tá? eu vou fazer a divisão aqui, ó, fazer uma divisão de quatro partes não precisa ser simétrico, tá? vou dar umas prendidinhas aqui é bem simples e bem rápido, tá? deixa eu dobrar um pouco mais a gola da minha blusa pra vocês conseguirem ver melhor ó, vou pegar uma chapinha, tá? a chapinha da Taif vou dar uma esticada aqui, ó, bem na minha raiz estiquei bem a raiz, ó, estiquei bem a raiz pra dar uma alisadinha porque o meu cabelo é um cabelo enrolado, ó alisei bem a minha raiz, ó, vou virar a chapinha ao contrário, ó e, ó olha aqui, ó que lindo o meu cacho, ó bem bonito, ó, o cabelo cacheado, ó nas pontas ó, virei a chapinha ao contrário, ó ó, o meu cacho aqui ó, o meu cacho gente, eu vou tirar um pouco essa blusa pra vocês verem melhor é, o cabelo cacheado vou tirar ó ó aqui a minha raiz alisei a minha raiz, ó aí vira a minha chapinha ao contrário e venho virando olha aqui o cacho esse não ficou muito bem cacheado ó ó não sei, pode ó 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 virou a chapinha ao contrário ó ó ó ó ó ó você vê que pegou todo não não pegou bem, ó você vê, ó que ficou um cacho meio quadrado ó ficou um cacho redondo bonito ó você passa a mão pra ele dar uma desmanchada ó vem virando ó 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 o E agora a parte da frente, ó, vou alisar bem essa frentinha, vou alisar aqui, ó. Vou alisar aqui. E depois vou encaixando, ó, virou ao contrário, ó, fui trazendo. Olha que cacho lindo. Virou a chapinha ao contrário, eu vim trazendo, ó, virou. E olha que cacho lindo, vou dar uma ajeitadinha aqui. E olha que cacho lindo. Pois a chapinha ao contrário, ó, e vou virando, vindo, trazendo. Tem umas partes aqui, ó, que tá escapando. Aí se não encaixar a gente volta aqui, ó. Olha que lindo. Essas partes aqui, ó. Soltou a chapinha, olha, eu pego ela sozinha. E vou cacheando. Olha como já tá ficando uma gracinha, tem uma parte lisa aqui. Olha como já tá ficando uma brincadeira. Tchau. Virou oi e vem trazendo. Olha aqui que lindo. Difícil. Fazer sempre com uma chapinha de cerâmica. Para não danificar tanto a fibra capilar. Porque uma chapinha de titânio. O calor. O atrito do calor é maior nos cabelos. Então eu indico vocês a fazerem. Com chapinha de cerâmica. Para não danificar a fibra capilar. Porque a gente está fazendo um movimento de fração no cabelo. Diz aqui a raizinha poderosa. Poderosa. Olha que lindo. Está me dando até vontade de ir em uma festa com esse cabelo aqui. Super fácil fazer, tá meninas? Virou a chapinha, posicionou, virou o cabelo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vocês podem estar modelando assim com o dedo. Se vocês acharem que ficou pouco modelado, vocês veem aqui com o dedo. Olha que coisa bacana. Desenho a minha raizinha. Desenho a minha raiz. Vou virar a chapinha ao contrário. Veio. 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 fazer de uma forma bem simplificada para vocês que vão fazer em casa conseguirem entender tá e eu acho bem mais prático fazer cacho com a chapinha do que com babyliss né é mas isso vai muito de gosto e de efeito que você tá querendo e aí 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 e agora o ó ó e agora ótimo mexer virei minha chapinha bem viradinha desde a raiz eu trouxe essa becha não ficou um cacho legal não ficou marcado vocês conseguem ver a marca agora eu vou vim de novo fazer novamente agora sim olha que top que ficou ficou muito top estou pronta para uma festa e é isso meninas essa é a dica de hoje como vocês aprenderem a cachear os cabelos olha os cachos para vocês irem para uma festa em casa com a chapinha essa daqui foi a dica de hoje para vocês espero que vocês tenham gostado não esquece de deixar aquele like e compartilhar com as amigas tá bom e tchau tchau até o próximo vídeo tchau